Hum, 2022 começou e a gente já perdeu pessoas que nos marcaram na música, no teatro, no cinema, na TV e em outros lugares. Confira nesse vídeo 100 famosos e personalidades do Brasil e do mundo que faleceram nesse início de 2022. Mas curte, comenta, compartilha, bloco social cheio de saudade e respeito. Começando! 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 Where is it allção? Começando! I miss you! I miss you! 我 достair 최대 inspiration used to be a form of 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 you with me. There are a few streams ofers near theary way! Amém. 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 Amém.